3, 2, 1... Que isso, gente? Que palma forte! Opa, beleza! Aê! Vem, Carol! Vem, Carol! Vem, 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 Carol! Vem, 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 Carol! Se liga no batuque do balanço Que balança essa menina... Gente, hoje eu vou fazer com vocês da lavagem até a finalização deste cabelo e eu sou mega empolgada porque eu vou conseguir gravar de dia, meu Deus! Aleluia! Então pra me dar já essa força, clica aí em gostei que eu sei que vocês gostam desse estilo de vídeo mostrando tim-tim por tim-tim Se inscreva no canal se você for novo ou nova por aqui ativa suas notificações pra você não ficar de fora e também me segue lá no Instagram arroba eu, caroline lima, pra gente ficar o quê? Cicleta super boa, descoladinha comigo e eu já quero saber se você é. Comenta aqui abaixo Hashtag Carol Zé de Fiel Bom, gente, 4 horas da tarde, deixa eu ver se tu vai estar boichando aqui, 4 horas TV tá aqui do quarto descanso que a gente assistiu um filminho ontem, ó, dormiu todo mundo grudadinho e a estrela do vídeo de hoje vai ser esse produto aqui que é uma novidade da Salon Line de uma linha que eu amo, eu adoro gente, duas linhas anotem aí, duas linhas que eu amo da Salon Line, é essa aqui que é a Meu Liso Restauração Intensa e a Meu Liso Olhos Essenciais são duas linhas que você fala assim Carol, duas linhas que são demais seu cabelo adora são essas duas linhas e aí eles lançaram esse produto aqui que é super condicionador de um minuto combate sete danos com aminoácido, creatina e depantenol falei hummm novidade vamos testar, né vamos testar pra gente dar a nossa opinião eu gosto muito de testar os produtos de Salon Line e tô até falando aqui pra vocês sobre os meus produtos favoritos porque tem gente que acha que eu gosto de tudo que eu amo tudo que tudo dá perfeitamente certo gente, eu compartilho com vocês os produtos que eu gosto e compartilho com vocês também os produtos que dão certo no meu cabelo senão vocês não veriam um resultado final bacana senão eu não ia conseguir descolorir o meu cabelo sem ter um corte químico e tudo mais até porque da última vez eu fiquei muito loira e tá aqui, ó meu cabelo lindão, hein bom, então é isso já quero correr pra tomar um banho porque tá um calor pra cada um por aqui nunca vi isso um dia tá chuva um dia tá sol um dia tá um macerico como é que tá o tempo aí na sua cidade? comenta aqui abaixo pra mim como que está aí esse clima? como que tá o momento? bom, e eu já vou indo lá pro chuveiro pra já começar lavar o cabelo pra gente já começar com esses cuidados hoje eu quero fazer um cuidado assim bem bonitinho sabe? sair do banho passar o produto com calma esperar o tempinho dele apesar de ser um minuto eu quero passar assim sabe? mechinha por mechinha e tudo mais e a gente vai conversando tá? o decorrer do vídeo vamos lá vamos lá pro chuveiro e aqui no banheiro eu já começo lavando meu cabelo com esse shampoo de óleos essenciais que ele nutre e revitaliza sem pesar eu gosto muito dele ele tem esse fundo marronzinho aí de óleos e eu começo primeiro aplicando bem em cima né? na raiz vou massageando e fazendo essa limpeza bem profunda primeiro na raiz tá? e depois o comprimento e ponta e aí quando você estiver lavando seu cabelo minha amiga não esquece de esfregar bem pra tirar todas as caracas todos os problemas todos os piolhos que são as carosetes antigas vai lembrar dessa frase que eu sempre falava nos vídeos de cabelo comenta aqui se você é carosete raiz gente que banho gostoso ai que delícia e agora como eu falei eu ia sair pra poder cuidar do meu cabelo mesmo que seja rapidinho tá? eu já vou voltar por isso que eu vou fazer tudo aqui no banheiro mesmo não vou pro quarto e tudo mais porque é uma coisa rápida mas eu só saí pra poder mostrar todos os detalhes pra vocês bom vou começar desembaraçando o meu cabelo com a escova aí você faz devagarzinho tá? começando sempre da ponta porque o cabelo só tá lavado com o shampoo então as vezes ele acaba ficando meio rígido normal né? porque limpou bem abriu as cutículas então você vai devagar aí nessa etapa agora eu vou aplicar então o super condicionador de restauração e aqui no verso vem dizendo que ele repara sete danos frizz quebra opacidade elasticidade ressecamento pontas duplas e cabelos fragilizados ó vou aplicar vamos ver a textura cheiroso mesmo cheiro assim da linha é um condicionador mas ó não sei se dá pra vocês sentirem ele tem uma pegada bem consistente mesmo de máscara gostei gostei eu gosto dessas coisas assim ó tô massageando e eu vou começar pela mecha de trás gostei que ele desliza bem pegar mais um pouquinho eu vou passar uma boa quantidade gente que meu cabelo tá precisando ó agora nessa quantidade maior pela gravidade ele acabou escorrendo mas eu achei ele bem denso ó peguei mais um pouquinho pra fazer desse lado e eu acho que é um produto muito bom pra você ter quando tá na correria ou então que você tá de preguiça mesmo sabe dia de semana que você tá de preguiça ah eu quero lavar meu cabelo mas eu não quero fazer aquele processo de ficar com a touca de esperar 5, 10, 15 minutos aquela hidratação agir mas eu quero ter o cabelo bonito bem cuidado né quero usar um produto que dê uma potencializada e aí você pode usar um super condicionador que aí você faz tudo ali no chuveiro eu tô saindo só pra realmente aplicar bem certinho porque meu cabelo tá precisando assim sabe de enluvar tudo bem bonitinho detalhe que eu comecei no fim da tarde falando aqui uhul vou fazer super rápido ó gente parei atendi criança fiz um treco fiz outro já tá escurecendo então vamos lá tirar esse roupão ah e outra coisa não precisa tá usar condicionador pra finalizar mesmo o shampoo e ele já que ele é um super condicionador você não precisa utilizar o condicionador porque ele já faz esse papel selante né de selar as cutículas do seu cabelo agora sim uhul 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 então agora o meu cabelo tá o que 50% seco e 50% úmido tá acho que até mais seco do que úmido ele tá mais úmido por dentro e eu vou usar um secador ai cara mas por que você vai usar secador e tudo porque eu gosto eu gosto de fazer uma escova eu gosto de finalizar o cabelo provavelmente eu só vou lavar meu cabelo daqui a 3 dias então amanhã ou depois eu vou ter que tirar foto gravar e eu acho mais prático o cabelo já escovado né não vou usar modelador e nem chapinha vou usar só um equipamento que é a escova vou dar uma modelada e deixar ele alinhado aí bacana pra passar os próximos dias pra secar o cabelo eu separo ele assim ó em pedacinhos em 4 partes na verdade a parte da frente ó uma, duas e a parte de trás 3, 4 essa outra parte aqui tá presa e eu vou soltando as mechas conforme eu for secando já tô com o secador e a escova essa aqui é a escova que eu vou usar tá vendo ela tem umas cerdinhas mais longas e outras mais curtinhas e eu começo fazendo esse movimento aqui ó eu pego seco aqui a raiz que é onde está mais úmido e depois eu só modelo a parte de baixo uma coisa que eu gosto de fazer é controlar o jato que eu vou usar não é a velocidade a intensidade dele tá eu sempre boto no máximo de intensidade da quantidade de jato que vai sair mas eu sempre coloco numa temperatura essa é a palavra na temperatura média nem tão fria e nem muito quente que é pra não esquentar demais o cabelo tá bom e aí vai com calma vai fazendo aí e aí eu já volto pra poder mostrar o resultado final pra vocês no caso eu falei vai com calma é que pra você na sua casa não secar a fobada aí que eu vou fazer com calma aqui ó uma secadinha bem de leve e olha só o cabelo ó a ponta ficou bem arrumadinha pra dentro o cabelo já deu um brilho tá vendo e o bom do cabelo já tá praticamente seco é que você não precisa ficar ali puxando e secando maior tempão já ajuda bastante e danifica menos também o cabelo e o resultado final desse cabelo tcharam olha ela olha o resultado desse cabelo ó gente calma eu vou mostrar todos os detalhes mas deixa eu já passar uma dica que eu sempre faço depois que eu faço essa escova no meu cabelo eu pego aqui ó e vou torcendo parto ao meio vou torcendo o meu cabelo até a pontinha ó e depois eu vou enrolando aqui como se fosse fazendo um coquinho bem frouxinho boto essa ponta pra dentro e prendo ó com uma prisinha ai soltou aqui porque eu tava olhando pelo espelho peraí aí você faz um coquinho bem frouxinho não precisa ser apertado bota a ponta por dentro né por trás agora foi ó e prende tá vendo esse coquinho eu sempre faço ele pra poder segurar o meu cabelo assim com as pontas pra dentro ó faço a mesma coisa aqui e o ideal é você fazer assim que você acabar de fazer a escova no seu cabelo ó você enrola tudo bota pra dentro e prende fica com esses dois cocózinhos cabelo pra trás aqui ele mantém aí o alinhamento o seu cabelo esfria enroladinho e aí quando você solta ó ele fica muito muito alinhado muito arrumadinho mais um truque da lavagem até a finalização ah mais uma dica e essa sim é muito importante você não pode deixar passar batido eu filmei pra vocês mas as crianças ficam fazendo aquela agitação aquela gritaria aqui no meu pé de ouvido e aí por isso que eu nem tô filmando mas lá no quarto eu vim abraçava porque eles tão lá na televisão enfim eu usei um defrisante que é um protetor térmico tá antes de usar o secador pra você proteger o seu cabelo do calor do equipamento então nunca seque o seu cabelo direto sem proteger tá bom use um protetor térmico defrisante ficou muito macio muito macio ao toque bem brilhoso eu gostei muito muito mesmo e eu quero saber como é que funciona esse processo aí na sua casa da lavagem até a finalização como que você finaliza o seu cabelo se você usa equipamentos ou se você finaliza aí ativando seus cachos suas ondas o seu cabelo colocando ele bem volumoso eu quero saber tudo tá comenta aqui abaixo pra mim que é muito importante a gente ter essa troca se inscreva aqui no canal se você for novo ou nova por aqui ativa suas notificações e clica muito em gostei tá bom porque é muito importante pra mim o seu like e me acompanha também lá no instagram em arroba eu caroline lima que por lá a gente tá sempre interagindo tanto nos posts quanto nos stories tá bom um beijo e até o próximo vídeo tchau